Olá amigo internauta, daqui a pouco tem o Jornal em Tempo no SBT e você vai ver. Tiro que matou a secretária Sônia Moraes no domingo pode ter sido disparado por um policial. Um ano depois de lançada a campanha da faixa de pedestre, o número de atropelamentos caiu em Manaus. E pra você que vai viajar de carro, olha só, começamos hoje uma série especial sobre as estradas do Amazonas. Na primeira matéria vamos ver os problemas da rodovia Manuel Urbano. Todos os detalhes, as imagens exclusivas, 6h15 aqui no SBT. Eu espero você.